Refúgio Diário Jonas Capítulo 3 Jonas prega em Nínive o arrependimento da cidade. Introdução Neste capítulo, Jonas recebe uma segunda chance de cumprir sua missão ao ser vomitado pelo grande peixe na praia. Ele então segue para Nínive e prega a mensagem de arrependimento, conforme ordenado por Deus. Resumo Jonas finalmente chega a Nínive e proclama a mensagem divina de que a cidade será destruída em 40 dias devido à sua maldade. Surpreendentemente, os minivitas, desde o mais alto até o mais baixo, respondem ao apelo de Jonas e se arrependem, vestindo-se de saco e cinzas como sinal de contrição. O rei de Nínive também se une ao jejum e à oração, ordenando que todos os habitantes façam o mesmo, na esperança de que Deus se arrependa da calamidade iminente. Ao ver o arrependimento sincero dos ninivitas, Deus decide não destruir a cidade. Conclusão O terceiro capítulo de Jonas destaca a surpreendente resposta de arrependimento por parte dos ninivitas diante da mensagem de Jonas. Isso demonstra o poder transformador do arrependimento e da misericórdia divina, bem como a universalidade do convite divino à reconciliação. A narrativa enfatiza a capacidade de Deus de perdoar até mesmo aqueles que parecem mais distantes de sua vontade. A narrativa enfatiza a surpreendente resposta de arrependimento por parte dos ninivitas de arrependimento por parte dos ninivitas. A narrativa enfatiza a surpreendente resposta de arrependimento por parte dos ninivitas. O terceiro capítulo de Jonas destaca avale Ella Excelenta unidade dos ninivitas de arrependimento por parte dos ninivitas de arrependimento e arrependimento. A narrativa Smith